Munícipes e munícipes, quero agradecer-vos a vossa presença aqui na inauguração do meu novo mandato, mesmo antes de chegar da minha eleição. Vou sim continuar a ser presidente desta autarquia, coisa que já faço há 38 anos consecutivamente, em virtude de haver um vazio legal a nível da nossa lei. Sr. Presidente, com licença. Apesar das eleições estarem marcadas só para dia 1 de outubro do mês que vem, nós, entretanto, já fizemos a contagem dos votos e o Sr. Presidente ganhou com 63% no fotofinish e 95% em sua casa. Então, parabéns. 95% em minha casa, mas porque... Quer dizer, e os outros 25%? Quem é que não botou em mim, afinal? Foi sua filhada. Aquela coitadita está muito restentida com a parêntia de Natal que o Sr. Presidente da Câmara lhe ofereceu. Ah, sim. Ah, mas alguma pessoa oferece-lhe uma máquina, portanto, um aparelho, uma panela para fazer fã-ndiú, com garfinhos de várias cores, ingrata do Caragall. Manda a Polícia Municipal revocar-lhe o carro. Ah, que caramba! Ah, Sr. Presidente, cuidado com a linguagem porque há crianças a ver isto nos diretos da televisão. Oh, é assim, meu amigo. Caramba! Aqui não é neira, é a língua portuguesa. É assim, senhor. Está a perceber? É Camões. E mais a mais, pergunta, uma grande linguista desta terra, por causa é a minha filha, enfim. A Natália, eu conheço, é uma grande linguista, é... Bom, ah, nós demonstramos, efetivamente, a Unigiene, antes, portanto, da própria eleição, digamos assim, demonstramos que estamos um pouco à frente e que estamos, ao mesmo tempo, a poupar dinheiro à democracia, havia visto que estava previsto, já que ele ia limpar esta situação. Sim, senhora. Porque foi com recurso este instrumento muito moderno, que é o ábaco. Nós reunimos os votos dos últimos 38 anos, fizemos uma média e, pronto, pusemos os polegais para cima na página do Facebook do Sr. Presidente e também na porta da Casa do Banho do Café da Mena. Pois, temos que estar atentos, até porque, com isto, nós provámos que estamos muito à frente, estamos muito adiantados ao eleger um presidente e somos, provavelmente, o único sítio em todo o mundo. E, se calhar, eu queria até, enfim, adiantar uma Europa, não é? Em que, antes das eleições, já temos... Bom, vou agora proceder à inauguração, então, do meu novo mandato. Se vocês me derem um obceque, então cá vai. Pedi-lhe que não houvesse manifestações exageradas em todos os presentes a fim de manter alguma isenção. Não se importa de apanhar a bandeira, porque a bandeira do Poder do Tributário foi despencada, pode ser. Seja bem. Bom, vou então anunciar a primeira medida do meu mandato. Vamos celebrar, muito em breve, um contrato de cumpra e venda de uma casa em Punta Carta. É noutro continente? É. Mas vai fazer, com certeza, falta aos munícipes e munícipes, a cada nossa autarquia, nomeadamente eu que sou uma pessoa que preciso espar a ser para ter. O presidente vai continuar a meter o dinheiro da Câmara ao bolso, é isso? Segunda medida que nos vou pensar é construir uma via rápida de oito faixas para cada lado, que vai sair da porta da minha vivienda, diretamente para as praias de Vila Nova de Gaia, passando pelo Casino de Espinho. É uma obra que se justifica por intermédio de uma grande engenheira, portanto, que é por acaso a minha filha. É a Natália, é a Natália, por acaso. Olha, nós partilhámos uma tenda num festival de verão, aqui há onde... Olha, por pouco, não foi a boa... Bom... Ah, eu vou proceder à recontagem dos votos com este indivíduo, que aqui está. A pedi-lhes a todos vocês que, se pudessem, omitiam aquela situação só das verbas e da minha filha. Eu já volto para anunciar a construção de uma obra, que é o Gimno Desportivo de Inverno, barra Shopping Center. Viva o poder ao local!